Olá meus amigos e amigas que tem animais de estimação, eu os convoco para vir conhecer o primeiro hospital veterinário de São Luís, primeiro que é um hospital padrão ouro, eu não duvido que seja o melhor hospital veterinário do Brasil, portanto olha, venham conhecer que vocês vão ter uma surpresa muito agradável e ter a tranquilidade que a partir de agora os seus animais poderão ser atendidos aqui com toda a qualidade, o que é mais importante de forma gratuita, venham, venham conhecer! O que eu posso garantir a você, eu como cirurgião, é exatamente igual a uma sala cirúrgica para os humanos, vocês podem ver aqui uma mesa cirúrgica, vocês podem ver aqui um bisturi elétrico de última geração, vocês podem ver um respirador para anestesias gerais aqui também de último padrão e vocês podem ver aqui um monitor, isso aqui serve para monitorar todos os sinais vitais dos animais associados a um foco, olha, isso aqui não é foco comum não, isso aqui é foco de LED, tá bom? Então ele ajuda a ter uma visão muito melhor para o cirurgião, ou seja, mostrando para vocês é uma sala cirúrgica absolutamente equipada para que façam as cirurgias de todos os portos aqui, então olha, primeiro mundo, viu? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto